Isso aí é o vídeo do funcionamento aí da seta, é importante a gente botar para carregar por pelo menos aí 12 horas, ela carrega aí no micro USB, após carregada você pode apertar o botão do meio, ela vai acender e o controle remoto apertando aí ela já começa a funcionar. Se eu apertar novamente ele desliga, se eu apertar aqui ó, ele para, o do meio ele mantém aí a luz de alerta ligada, se eu apertar de novo ele fica piscando e se eu apertar de novo ele pisca aí as setas dos dois lados mais o central aí do meio. Se desligar, apertando mais uma vez, ele volta para a posição original, ele pode piscar a luz de vez em quando, ele vai estar mostrando aí o sinal, ele dá essa piscadinha aí, isso é normal, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição, produto completo, carrega pela USB, temos a pronta entrega. Muito obrigado!